Boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores. Em nome do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, iniciamos neste momento o seminário Diálogos Internacionais Chile e Brasil, Desenvolvimento e Integração na América Latina. Realizado pelo IPEA, em parceria com a Embaixada do Chile e com apoio da Comissão Econômica da América Latina e o Caribe CEPAL e do Banco de Desenvolvimento da América Latina, CARF, os especialistas vão debater temas como o comércio internacional, as relações econômicas bilaterais, a integração regional, as políticas de desenvolvimento produtivo e a promoção de investimentos públicos e privados. Agradecemos a presença do professor José Carlos Brandia Leixo, fundador do primeiro curso de Relações Internacionais no Brasil e na UNB, a professora Lia Vals Pereira, da Fundação Getúlio Vargas, a professora Sandra Rios, da Cíndias, e representantes da União Europeia do Banco Interamer... Desculpa, gente. Do Banco Interamer... Do Banco Interamericano de Desenvolvimento do PNUD, da Embaixada da Líbia, da Embaixada da República Dominicana, da Embaixada de El Salvador, da Embaixada de Burinca Faso, da Embaixada da Nova Zelândia, da Embaixada da Jamaica, da Embaixada da Costa do Marfim, da Embaixada de Camarões, Embaixada de Belarus, Embaixada da Rússia, Embaixada do Haiti e Embaixada do Japão. Pedimos a todos que se acomodem e, por favor, desliguem ou mantenham seus celulares no modo silencioso. convidamos agora para a composição da mesa de abertura o vice-presidente do IPE, o senhor Cláudio Hamilton. O embaixador do Chile no Brasil, o senhor Jaime Mujica. O representante da CAF no Brasil, o senhor Vitor Rico. O representante da CEPAL no Brasil, o senhor Carlos Mussi. Para dar boas-vindas, passo a palavra ao vice-presidente do IPE, é o senhor Cláudio Hamilton. Boa tarde a todos. É um prazer para mim receber, enfim, as pessoas que aqui vieram, o senhor Embaixador do Chile, Jaime Gasmuri Mujica, o representante da CAF no Brasil, o Vitor Rico, e o senhor Paulo no Brasil, Carlos Mussi. É um prazer para a gente também estar recebendo os nossos panelistas. Oswaldo Rosales, um grande conhecedor de comércio internacional. São muitos anos na CEPAL, trabalhando no tema, e certamente o seu conhecimento vai acrescentar muito a nossa reflexão sobre o tema. Juan Clara Gonzales, enfim, que tem uma trajetória brilhante na iniciativa privada chilena. Um professor bem-sucedido, que vai dar para a gente uma visão mais empresarial sobre a experiência chilena. E o professor Gonzalo Martina é um especialista em gestão pública e certamente tem muito a dizer para a gente nos avanços que têm acontecido nessa área no Chile. Certamente nós aqui no Brasil temos muito a aprender nessa direção. Não é como se a nossa gestão pública fosse exemplar, ainda que, tal como outras democracias jovens, a gente tenha avançado bastante rapidamente. Para mim é um prazer receber as pessoas, eu tenho certeza que o público vai gostar muito da discussão, porque eu vejo o IPEA, tal como o Brasil. O Brasil é, enfim, nos rankings de abertura comercial, talvez um dos últimos colocados. Nós somos classicamente um exemplo clássico de economia fechada, ou pouco aberta para o comércio internacional. E o IPEA, a despeito de, a nosso crédito, termos uma diretoria internacional, talvez, enfim, e uma autocrítica, talvez sejamos ainda uma instituição pouco aberta. O IPEA também é uma instituição um pouco autocentrada, talvez. E é por isso, com muito bons olhos, que eu vejo esse seminário. Esses diálogos internacionais, que trazem para dentro da nossa casa os olhos do mundo, enfim, as usagens do mundo, não é isso? Enfim, a experiência internacional, para aumentar o coeficiente de abertura comercial do nosso instituto, que certamente estamos precisando. Muito obrigado, edição. Boa tarde. Com a palavra, o embaixador do Chile no Brasil, Jaime Mujica. Muito obrigado. Boa tarde a todos, a todas. Quero saludar em primeiro lugar ao vice-presidente da IPEA, Carlos Hamilton, ao representante da CAF, em Brasil, ao seu amigo Victor Rico, e ao representante da Cepal, Carlos. Só quiserem dizer a todo o público, as embaixadoras que nos acompanham esta tarde, representantes do corpo diplomático, funcionários da IPEA, amigos e amigas. Quisera somente dizer que este primeiro diálogo internacional Brasil-Chile surge em primeiro lugar do interesse da IPEA em intercambiar análises e experiências sobre política exterior e a inserção internacional de nossas economias. Por sua vez, a IPEA de Chile se propôs promover a ampliação do diálogo acadêmico e político entre nossos países, nas mais diversas áreas, sobre assuntos de interesse comum. As relações entre Brasil e o Chile têm sido historicamente estreitas. Actualmente, compartilhamos uma agenda rica e variada no terreno diplomático, tanto multilateral, quanto regional, de cooperação científica e tecnológica, cultural, da defesa e segurança. No plano econômico, o Brasil é o primeiro socio-parceiro comercial do Chile na América Latina e o Chile é o segundo no que se refere ao Brasil. Existe também uma forte corrente de investimentos chilenos no Brasil, que neste ano atingiu um estoque de cerca de 28 bilhões de dólares. imediatamente, embora em menor dimensão, muitas empresas brasileiras operam no Chile. E apesar de nossas diferenças significativas, começando pela mais óbvia, que é o tamanho, a diferença do tamanho de nossas sociedades, eu tenho aprendido aqui no Brasil que para fazer as comparações com o Chile tenho que multiplicar tudo por 10 ou por 11. O Brasil tem mais de 10 vezes a população chilena, tem mais de 10 vezes, quase exatamente a superfície do Chile, etc. Tudo por 10. O PIB não. Temos uma multiplicação diferente, 0,8, 0,55. Apesar de nossas diferenças significativas, temos a certeza de compartilharmos desafios comuns, motivo por que se faz útil e necessário incrementar o conhecimento mútuo. E esse é o objetivo deste seminário. Durante a primeira década do século XXI, achávamos que existiam as condições para estar substancialmente nos velhos anseios integracionistas, tantas vezes proclamados na região. A disminação da democracia, a existência de um ciclo econômico particularmente expansivo, e os significativos avanços sociais na maioria dos países, fundamentavam um olhar otimista respecto do futuro. Por várias razões, esse ciclo se esgotou. E, portanto, cabe-nos legitimamente a pergunta sobre o futuro dos processos de integração em um cenário regional no qual aparecem novas tensões em um outro global, onde as interstezas sobre o futuro se manifestam em todas as latitudes. E, nesta tarde, queremos refletir conjuntamente sobre esses desafios, do ponto de vista do comércio, a nível regional global, do desenvolvimento produtivo e dos investimentos a nível regional. Por isso, do lado chileno, temos convidado três palestrantes que têm reconocida competência e experiência em suas respectivas áreas. Agradecer a Oswaldo Rosales. Oswaldo foi diretor da Direção Geral Econômica da Chanceleria Chilena, e, como tal, conduziu numerosas negociações de acordos de livre comércio. A Chilha tem assinado acordos de livre comércio com mais de meio mundo. Não há procura de um país com que ainda não temos assinado um acordo para pegar isso. E o professor Rosales tem sido, tem tido uma participação muito direita e pessoal em muitas dessas negociações. Gonçalo Magner é atualmente diretor do Departamento de Gestão Pública da Universidade de Santiago. Tem uma vasta experiência também no governo e na Direção de Políticas Públicas. Foi vice-ministro do Desenvolvimento Regional e também da Secretaria Geral do Partido. no plano político, tem sido presidente do Partido Socialista de Chile. E Juan Claro, um muito famoso empresário, foi um dirigente brasileiro em um momento muito importante da evolução política e democrática chilena nos anos 2000, foi presidente da Sociedade de Fomento Fabril, que seria a nossa CNI, a Associação Industrial, e também da Confederação da Produção de Comércio, que é a máxima organização que reúne todos os setores do empresário chileno. que também preside, por uma parte do conselho, de várias empresas, particularmente do presidente do Conselho de Andina, que é uma empresa chilena que tem uma presença muito significativa no estado, principalmente, de Rio de Janeiro. Eu agradeço aos três por terem aceitado o convite que temos feito. Quero, finalmente, agradecer a colaboração da CAF. Sempre o Victor tem apoiado nossas iniciativas que estão direcionadas ao incrementar o diálogo a nível de Chile e de Brasil, e também em uma perspectiva regional latino-americana. Quero agradecer a preocupação permanente de casos por estimular e a contribuição da representação aqui do CEPAL, que tem sido muito colaborativa na organização, principalmente, também, do temário deste encontro. Assim que, desejo a todos que tenhamos uma reflexão muito útil. Muito obrigado. Com a palavra, o representante da CAF no Brasil, o senhor Vitor Rico. Boa tarde a todos. Gostaria, inicialmente, de cumprimentar o vice-presidente de IPEA, o senhor Claudio Hamilton, o embaixador do Chile, Jaime Gasmuri Mujica, e ao representante da CEPAL no Brasil, Carlos Mussi. E também aproveitar para saudar a bellos amigos do Chile, a qual eu conheci quando estive como representante do meu país, em Santiago, amigo Osvaldo Rosales, Gonçalo Márcio Márquez, e, provavelmente, ao senhor Juan Claro, um prominente empresário do Chile. gostaria também de destacar a importância deste evento. e parabenizar novamente ao IPEA, que está muito disponível para apoiar e co-organizar eventos, seminários, que têm que ver com o diálogo, as relações entre os países latino-americanos, a integração latino-americana. Nós, como CAF, temos uma parceria de longa data com a IPEA, uma parceria muito proveitosa, tanto para a CAF como acreditamos também para a IPEA, e estamos optimistas de que agora, nesta nova gestão, vamos poder acrescentar essa parceria apoiando iniciativas orientadas a impulsar a integração da IPEA. O tema da inserção econômica internacional e da integração são temas de grande interesse para nossos países. Eu acho que de maneira equivocada a vezes se pensa que a inserção na economia internacional é contradictória com a interação regional. e isso não é assim. Desde o ponto de vista da CAF, consideramos que a integração regional deve servir para que nos podamos melhorar nossa capacidade de inserção na economia internacional. E a nossa inserção na economia internacional nos deve permitir fortalecer a integração regional. Não são dois conceitos contradictorios. Por isso, a CAF apoia, tem como dois objetivos estratégicos, promover o desenvolvimento sustentável dos países da América Latina e apoiar a integração regional. Mas ao mesmo tempo, nos consideramos que os países da América Latina devem procurar a inserção inteligente na economia internacional. E, nesse sentido, a experiência do Chile é muito ilustrativa, porque Chile é um caso exitoso de inserção na economia internacional e, ao mesmo tempo, particularmente nos recentes governos, um actor importante na interação regional. Naturalmente, tem como dizemos, suas luzes e suas sombras como todo processo. A liberação do comercio, a inserção na economia internacional, a inserção na globalização, tem seus problemas, tem seus efectos negativos. E isso seguramente se vai poder discutir, Oswaldo é um experto nesses temas, mas se faz um balance daqueles países que têm uma política de inserção na economia internacional agressiva, eu acho que, em geral, o balance é positivo. No caso de Chile, é positivo. consequentemente, nós devemos olhar o tema da economia internacional desde um ponto de vista proactivo, desde um ponto de vista de uma oportunidade para que nós podamos melhorar a competitividade das nossas economias. naturalmente, os casos específicos de cada país são diferentes. Jaime Gasmure mencionou claramente uma situação especial de um país com uma economia das dimensões de Chile, é um caso distinto de um país como Brasil com dimensiones, Brasil está entre as primeiras 10 economias do mundo, então, sua inserção na economia internacional deve ter características distintas à inserção na economia internacional de um país como Chile ou como Bolívia ou como qualquer outro país de la União. Mas, essas particularidades devem ser analisadas ao interior de cada país desde um ponto de vista, reitero, de olhar à economia internacional como uma oportunidade para melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos. Então, eu acho que esta iniciativa é muito importante e esperamos, senhor vicepresidente, que podamos continuar en isto, organizando diálogos de Brasil com outros países da América Latina e nós estamos disponíveis como CAFI para apoiar os seguintes diálogos com outros países de la región. Muito obrigado. Com a palavra, o representante da CEPAL no Brasil, o senhor Carlos Mussi. Obrigado. Gostaria de agradecer o apoio do IPEA pela iniciativa e por convidar a CEPAL para participar desse evento. Também eu gostaria de agradecer muito a iniciativa do embaixador Raimundo Raimundo porque eu creio que ele escolheu muito bem os três temas que vamos conversar aqui em seguida. São três pontos que estão no debate atual brasileiro, que é a questão da inserção comercial, da abertura, a questão das políticas de desenvolvimento produtivo, estamos em uma época de rever nossas políticas industriais, de rever como é o papel do Estado no desenvolvimento e também as parcerias públicas e privadas. O Chile tem experiências nesses três pontos. É o país, como já foi mencionado, talvez, que tem o maior número de acordos de livre comércio da região e do mundo. Tem um país que passou por reformas estruturantes já há quase 30 anos e tem um setor privado muito atuante dentro e competitivo em termos mundiais. Portanto, espero que tenha esse debate aqui com vocês e também agradecer a CAF, que sempre é uma parceira importante, ainda que é o banco ou a CAF, são as duas coisas. E, portanto, agradeço muito a presença de todos, tanto das embaixadas, da área acadêmica, das professoras Lia, da professora Sandra, e especialmente da equipe do IPEG, que espero que seja o primeiro de vários diálogos internacionais que vamos promover aqui. Muito obrigado. Agradecemos a presença dos componentes da mesa e os convidamos a ocupar lugar no auditório para assistir a continuidade da programação, à exerção, do senhor Carlos Mussi, representante da CEPAL no Brasil, que dará início à mesa dos debates. Boa tarde, bem, eu continuo aqui com a palavra. Queria convidar os panelistas e os comentaristas para a sessão. Eu queria convidar o senhor Oswaldo Rosales, o senhor Gonzalo Magner, e o senhor Juan Claro. Também, pelo jeito, vamos ter, vamos misturar aqui. Gostaria de convidar o ministro Carlos Parkinson, do Itamaraty, o Luiz Fernando Lara Rezende, do IPEA, da área internacional, e o grande amigo e colega aqui do IPEA, o Bolívar, pego para compor em a mesa. Bem, estamos com esse painel com várias inovações, quer dizer, esse é um painel que queremos ser mais interativo e eu vou ser mais provocador em termos de perguntas. Vamos ter uma rodada com os nossos convidados estrangeiros, depois uma rodada com os nossos comentaristas, que poderão comentar as falas dos panelistas, depois abriremos perguntas para o público. Dessa forma, esperamos cobrir vários temas e ter uma interação maior entre os panelistas e os comentaristas e o auditório. O embaixador já fez uma apresentação dos nossos panelistas e eu só gostaria de reenfatizar a competência e a experiência que temos a oportunidade de escutar hoje. Não somente em termos acadêmicos, mas em termos de política econômica e de política efetiva. Temos o doutor Oswaldo Rosales, que foi colega da CEPAL, diretor da área de comércio e integração, mas um homem muito prático em termos de negociações e de acordo de livre comércio do Chile com vários países. E sempre, mesmo na CEPAL, ele sempre nos trazia a realidade nacional e da integração. Temos o Gonzalo Marner, que, além de ser um especialista em termos de política e desenvolvimento produtivo, e professor de gestão pública, mas ele teve também a tarefa de coordenar efetivamente um governo. Quer dizer, dentro do Ministério de Desenvolvimento Regional, ou mesmo na Casa Civil, na Secretaria da Presidência, ele teve que realizar, coordenar políticas públicas. E, além, o embaixador colocou, além de ser uma importante contribuição ao debate político. Ele tem uma atuação política muito forte, foi presidente do Partido Socialista, portanto, ele viveu tanto o lado tecnocrático como o lado político dessa execução. e temos o doutor Juan Claro, que é empresário, engenheiro de formação, mas atuou justamente, além, vamos dizer, da ideia de parcerias públicas e privadas no lato censo de projetos, mas efetivamente de criar mecanismos de coordenação, de diálogo entre o setor público e o setor privado. tem experiências em várias empresas chilenas e também tem a experiência de ser um empresário estrangeiro no Brasil, com a Andina, ou seja, ele também tem conhecimento um pouco da nossa realidade. Os nossos comentaristas também são de alto nível. Temos o ministro João Carlos Parkinson, que nos últimos anos tem se dedicado ao tema da integração econômica aqui na América do Sul. e temos o Bolívar Pego, que é um especialista em desenvolvimento e um dos poucos que já viu a realidade ou a não realidade da IRSA. Ele já participou de avaliação de projetos dos eixos da iniciativa de infraestrutura da América do Sul e nos últimos anos aqui no IPEA está nos projetos de análise de fronteira e desenvolvimento regional. Quer dizer, ele vê, não traz somente a discussão de política em geral, mas também os casos e as experiências. E o Luiz Fernando, que é o especialista em relações internacionais, com ampla experiência em termos de cooperação e de comércio internacional. Bem, eu vou começar um primeiro ciclo de perguntas e vou começar com o Oswaldo Rosales. que vou fazer uma pergunta bem direta e bem relacionada aos temas atuais. Quer dizer, frente aos novos acordos interregionais, TPPs e outras iniciativas, quais são as perspectivas da América Latina nessas negociações? E como os acordos regionais vão se adequar a essas iniciativas? Se quiser, sendo mais direto, se você pegar os pares da TPP, o Chile já tem acordo de livre comércio com todos. Por que, então, o Chile pensa no TPP também? Eu vou passar aqui a palavra para o Oswaldo, espero, o tema é amplo, mas eu queria que você se limitasse a uns cinco minutos para aí depois a gente fazer novos perguntas para os demais. Em cinco minutos. eu partiria dizendo que há um momento bem especial a nível do comércio internacional. Primeiro, levamos cinco anos em que o comércio mundial está crescendo a mesma tasa ou menos que o produto mundial. Isso não havia acontecido nunca desde a Segunda Guerra Mundial. históricamente a taxa de expansão do comercio duplicava a taxa de crescimento do produto. Detrás disso há razões cíclicas e estruturales que não há tempo de reseñar, mas tudo indica que, de não medir cambios importantes no mix de política econômica com que Europa e Estados Unidos estão abordando as secolas da crise financeira, esse platô vai continuar. De aí que Lawrence Summers fale de estancamento secular. E seria outro tema importante da igual. Então, nesse contexto surgen mega acuerdos como o Trans-Pacific Partnership, o TPP, o TTIP, entre Europa e Estados Unidos, mas eu quisiera subrayar outros que, em minha opinião, podem ser incluso mais relevantes, que é o RCEP, ou o Regional Comprehensive Economic Partnership, que é o acordo que involucra a China, Coreia, Japão, a as 10 economias de tamanho pequeno e mediano de ASEAN, mais Australia, Nova Zelanda e India. Quando um suma o PIB, as exportações, os recursos financieros, o poder tecnológico de esse conjunto de economia, a mim não me queda nenhuma dúvida que aí está o motor da economia mundial. Por tanto, eu diria que a região tem que mirar todos esses escenarios e também detectar que nesse espaço de comercio da Ronda Doha na OMS está praticamente morta, e por tanto, aí há um tema onde os países deveriam, de a região, deveriam buscar fórmulas, buscar algumas vías de seguir trabalhando no plano multilateral. Que pode fazer a região frente a isso? Eu creo que o que melhor pode fazer a região para enfrentar um mundo em lo econômico quase estancado e com turbulências financieras, é robustecer de seu próprio espaço regional. Há um viejo sueño latinoamericano, o viejo sueño da CEPAL, não é certo? Não confundir com o sueño bolivariano mais atual, que é muito distinto, mas o viejo sueño previche, previcheano, de Celso Furtado, apunta, não é certo, a isso. Tem essa viabilidade? Há tenido muitas dificuldades, mas eu acho que há hoje dia uma venda de oportunidade muito importante. E acho que é a possibilidade de que Aliança do Pacífico e Mercosur converjam em uma série de hitos práticos, de hitos práticos, simbólicos, que deixem claro que é possível acordar e cumprir algo, porque na região estamos muito acostumbrados a plantear nos grandes objetivos e a não cumprir. Então, desde esse ponto de vista, creo que o diálogo entre Chile e Brasil pode ser fundamental para estabelecer dois ou três temas. E, na mañana, conversamos de alguns desses temas, se tem tempo, depois os podemos desenvolver, pero, por exemplo, eu tiraria dois a mesa, três a mesa. Uno, a Aliança do Pacífico deveria apoiar com todas as suas forças a nível político, a nível empresarial, a nível das máximas autoridades, a negociación de Mercosur com a União Europeia, que é uma negociación muito difícil, muito complexa, porque a agricultura de Brasil e da Argentina não é a da Chile, está claro, mas o importante é que essa negociação avance, porque, nesse momento, e aqui vem o meu mensagem, se Mercosur culmina exitosamente essa negociação, em que, nesse momento, terão acordo com a União Europeia, todos os do Caribe, mais México, mais as cinco de Centroamérica, mais Panamá, mais Dominicana, mais Colombia, mais Ecuador, mais Perú, Chile, mais todos os do Mercosur. Em esta volta histórica, ficariam por agora fora, por agora fora, Cuba, Venezuela e Bolívia, mas Cuba está negociando um acordo de associação com a União Europeia. Se isso se concreta, o passo seguinte seria aplicar entre nós, aqueles capítulos que não temos entre nós, mas que todos tendríamos com a União Europeia, como inversão, como serviços, como contas públicas, e estaríamos generando um momento de integração regional inédito, que parece muito difícil conseguirlo por outra vía, provavelmente não é a melhor vía, mas é uma vía possível. E o terceiro passo nesse âmbito seria solicitar acumulación de origem, negociar acumulación de origem com a União Europeia, de maneira de, sobre essa base, trabalhar a ideia de cadenas de valor latinoamericanas, sudamericanas, que podam exportar a Europa e a própria região. A segunda sugerência é que Mercosur e Alianza do Pacífico poderiam, de novo, detectar duas ou três iniciativas, e não mais que isso, para colocar no diálogo com China, porque até agora, a agenda que ha planteado China, em distintos ámbitos, não foi respondida coletivamente, e cada país segue creyendo que o caminho bilateral é o melhor, o qual me parece uma perfeita ingenuidade. Necesitamos espaldas amplias para poder dialogar, para poder negociar, e incluso para poder dizer que há coisas que não nos gostam, como por exemplo, o tipo de estrutura exportadora que nós temos, que temos, que modificá-la. E isso significa negociar, significa que se duram muitos temas, e o terceiro é aproveitar instâncias que vão acontecer na região para coincidir nesses dois ou três temas nos ámbitos que mencionamos. Por exemplo, hablo de três reuniones. O próximo ano é a reunião da OMSC nesta região, vai ser na Argentina ou vai ser na Uruguai. A reunião do G20 2017 vai ser na Buenos Aires. A segunda cumbre ministerial China-America Latina vai ser na Santiago em enero do 2018. Creo que são três momentos dorados para que a região não chegue a capela, não chegue a improvisar, senão que chegue com dois ou três temas que quer colocar na agenda, que há conversado antes, que há negociado, que há definido um espaço de acção. Se somos capazes de fazer essas coisas, depois podemos fazer outras de tamanho superior ou de superior calidad. Pero creo que é o momento para fazer isso e nesse caso eu acho que o diálogo entre Chile e Brasil é da maior relevância. Obrigado, Oswaldo. Gonzalo, Oswaldo colocou três propostas, mas eu quero concentrar na primeira, que é mais em termos de desenvolvimento produtivo. como você vê na região neste momento, capacidade de fazer políticas de desenvolvimento produtivo em termos de espaço fiscal e também como eventualmente a integração pode ser um mecanismo para para essas políticas. Eu acho que a Chile tem experiências de abertura muito mais amplas, mas há iniciativas com outros países em termos de integração. Mas como você avalia o momento para a região de pensar em cadenas de valores regionais, de inovação, de mecanismos para promover o desenvolvimento produtivo em cada país e na região? Basta pergunta também. Este é um momento muito particular na economia internacional, a que a América Latina está necessariamente adscrita. Vivimos o momento de maior fragilidade financeira do sistema econômico mundial nas últimas décadas, e ao mesmo tempo, a maior concentração econômica que se tenha notícia no capitalismo moderno. A irrupção das novas tecnologias da informação, a ser vasta, amplia, e ainda não cesa em seus efectos, nem cesará por muito tempo. Uma visão sostén que isto disminuye as barreiras à entrada para o empreendimento, para a geração de inovações, que, a sua vez, se ilustran com histórias empresariales que emergem, o famoso mito, não é certo, do garage, da casa, a partir do qual se construem, depois, imperios tecnológicos. Essa visão, que tem, por certo, muito de certo, se acompanha de uma segunda observação, que tem que ver com o fato de que se trata de inovações que incluem o que se chama a economia de redes. Não há, hoje por hoje, inovações no domínio tecnológico, que não impliquem uma grande luta por a geração de estándares e a imposição de estándares. Isso significa que nenhuma atividade pode conceberse ao margem da lógica de redes, por assim dizer. O passo deve ser imediato, desde a pequena inovação do garage, a transnacionales de carácter mundial. As barreiras à entrada, por tanto, são imensas. Hoje por hoje, uma pequena empresa tecnológica e inovação, em qualquer parte do mundo, e, desde logo, na América Latina, mais bem pensa em como vender a alguma das grandes empresas de redes, antes que como ser uma nova grande empresa de redes. Então, estamos em uma contradição e em um mundo que nos cuesta observar, desde o ponto de vista do análise econômico mais tradicional, e de atores econômicos, e de lógicas empresariales, e, se quer, de economia industrial clássica. Isso se traduz para a América Latina em uma série de elementos e factores, em que, além disso, tem que tomar em consideração, por suposto como não, os desafios ambientais presentes. Tomemos alguns casos. O tema energético, por exemplo, se plantea na América Latina, como, de maneira muito diversa, porque as situações não são parecidas, mas como uma gigantesca fonte possível de inovação, e, creo eu, personalmente, de colaboração empresarial e econômica entre nossos países. Isso quer dizer que a dotação, e fíjate que aí volvemos a uma visão muito ricardiana, de dotação de factores. A dotação de factores para a transição a as energias renováveis, não convencionales, na geração de atividade, é uma dotação notável, fantástica, que implica, desde logo, um conjunto de aprendizagem, adaptações tecnológicas, inovações, mas também a creação de grandes atores econômicos, que não podem ter, e aí, se você quer dizer, uma reflexão mais bem chilena, nós temos uma economia de escala que simplesmente não compita em nenhum escenário. Para Brasil é distinto. Obviamente, vocês têm um mercado interno que permite ser um soporte para as inovações de qualquer índole. Isso não existe. E, portanto, desde sempre nos imaginamos os processos novos com atores econômicos que têm que ter ao menos uma escala latino-americana de maneira muito rápida. Isso desde o ponto de vista da dinâmica general. Mas essa dinâmica general, se não se acompanha, a sua vez, de as inversões em infraestrutura física, o mais tradicional de o tradicional, de a facilitação do comercio, como conversamos na manhã, que são as carreiras, os puertos, os ferrocarriles, os aeroportos, onde o atraso para poder conceber a geração de condições de inovações que hagan possível, e aí ponemos a palavra mágica, que nossas economias se hagan competitivas, essas economias nossas não se vão fazer competitivas se não têm atores que tenham a escala suficiente e que tenham a capacidade de interactuar com atores variados e diversos. Nós somos um continente que tem uma larga história de inserção na dinâmica centro-periferia, para retomar os termos clássicos da CEPAL. A pergunta é se acaso, nas novas circunstâncias da economia mundial, vamos estar ou não em condições de, em certas áreas ao menos, ser parte, se não de cadenas productivas completas, ao menos, se de partes de elas, em que a lógica de inovação, generação de estándares e capacidade de gerar escala. O tema do escalamento não pode já conceberse como uma questão progressiva, onde em 30 anos chegaremos, ou isso é inmediato ou não existe, ou desaparece. E, ao mesmo tempo, a estabilidade dos processos produtivos, se transformou em algo impressionantemente frágil. De modo tal, que eu acho que tem um esforço, minha resposta, como tu veis, é bastante ecléctica, eu acho que tem um esforço, em primeiro lugar, intelectual, para imaginarse, para diagnosticar bem as dinâmicas da economia mundial. E, em esse contexto, então, todo o que se discutiu mais tradicionalmente sobre comercio, inversões, garantias da inversão, etc., tem que ser puesto agora em função de esta outra dinâmica, que é um novo tipo de estruturación de mercado, um novo tipo de inserção global, cadenas de valor global, e dentro das cadenas de valor globales, inovações que estén em condições de muito rapidamente alcançar a escala e a capacidade de generação de normas suficientes, mas não para ter tampouco a pretensão de uma plena autonomia, porque simplesmente não é possível, mas sim discutir, ao menos, a presença nas cadenas de valor globales. Osvaldo Rosales, recién dizia, é imaginável que América Latina siga tendo a total carencia de instâncias de negociación com China, não só no tema clásico de acesso ao mercado, mas que, em geral, de organização dos processos de dinâmismo productivo em Asia-Pacífico. Não é imaginável já, e isso supõe novas articulações para as quais as atuales instituições provavelmente estão muito atrasadas. Demos que os desafios são amplos em um mundo muito mudante, e que vai requerir de respostas nossas muito rápido. Obrigado, Gonçalo. Bem, temos agora a oportunidade de ouvir um agente econômico. Ou seja, temos a teoria, mas agora temos o agente econômico que é conclável. a partir do comentário que Osvaldo fez, e também as propostas de Osvaldo e Gonçalo, desculpe, como você vê o setor privado da América Latina nesse cenário? A integração é uma variável importante, e como se queda este agente econômico que Gonçalo colocou dentro dessas cadenas de valor? Como o empresário latino-americano vê isso? Bom, eu coincido com vários dos pensamentos e dos conceitos que se han expressado. Eu acho que vivia atualmente, obviamente, na economia mundial eu não sei se está na situação de máis fragilidade, mas por menos diria está na situação que não tem precedentes, por tanto, a capacidade de predecir o futuro é bastante baixa. Quando se experimenta com a economia mundial através de ter políticas monetárias tão activas que com tanta liquidez para evitar a crise tradicional, para evitar os efectos da crise financeira, eu entendo que isso é um experimento que até o momento tem mitigado os impactos negativos, mas do ponto de vista empresarial estamos permanentemente preocupados de ver como se armam burbujas nesses outros lados, que não sabemos como termina a história. Isso não faz agora, isso, obviamente, que é o que estamos vendo, estamos vendo instituciones financieras, estamos vendo uma tasa de interesse que está baixa, há uma escola de pensamento economista, como falávamos na mañana, que pensa que está baixa para quedarse baixa, porque aqui o crescimento da economia mundial vai ser menos intensivo em capital, e porque há muito ahorro acumulado, eu como não sou economista, me suena que é o típico diagnóstico do médico depois que se bloque o problema, é uma interpretação da realidade que pode ser, e é muito provavelmente, e se isso é assim, se pergunta como vão convergir as políticas sociais com a economia em um mundo em que a gente vive mais e tem que viver de certas tensões, que tem que rendir, é uma pergunta que fica aberta, e, em geral, eu diria, coincido primeiro em que a capacidade de predecir que o que vai passar com o mundo financeiro e empresarial e em que a gente não é muito alta e, por tanto, não é taxa baixa, baixa o crescimento, e os bancos, entre as novas regulações e, además, uma preocupação por as burbujas, estão com muita equidade e com dificuldade para poder encontrar bons projetos para financiar, por menos, essa é a experiência que temos nos empresários em Chile, e, eu, que se estende através do mundo. Agora, em esse contexto, claro, estamos no ciclo dos commodities, obviamente que temos visto como caído os preços fortes de alguns commodities mais ciclistos que outros, acho que a celulosa é mais pareja, a mineria se viu fortemente afectada, em Chile, o principal produtor do é o cobre, a caído de 4 dólares e meio ou 2 dólares, ao menos da metade, e, obviamente, que isso é afetado fuertemente toda a indústria de recursos naturais e commodities que se exportam desde Chile e desde Brasil, temos visto a soia, não sei, a carne, mas enfim. Agora, junto com isso, no caso chileno, vemos que obviamente que parte disso se mitiga por um afecto de ajuste no tipo de cambio, particularmente naqueles negocios onde têm custos indexados máis com a moneda local, e, 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 o que hemos visto nos sistemas empresariales que han tenido, han aprovechado a oportunidade de fondearse, fondearse me refiero a financiarse a largo plazo con costos de capital muy baixo. Outro fenómeno que estamos viendo, e isto vai ser um preámbulo para ir ao tema da integración, o segundo fenómeno que estamos vendo que en Chile durante os últimos 20 anos teve um crescimento sostenido bastante grande e se formaron grupos empresariales que criaron bastante riquezas e tinham activos e patrimonio bastante alto e, frente a estas turbulências por primeira vez están preguntándose se não deveran diversificar, se não deveran e as diversificações já seja vendendo acción e traindo inversión de extranjera ou já seja fazendo inversiones desde seus próprios vehículos de inversión chileno en outros países. E isto estamos vendo de forma bastante significativa, nunca hemos visto empresarios chilenos vendendo acciones e comprando afuera ou buscando cualquier tipo de reino que les permita diversificar su posición financiera desde o punto de vista de su diversificación geográfica onde tienen los activos. E vemos por lo tanto inversiones chilenas en Brasil que hoy día suman como 28 mil millones de dólares en Brasil e en outros países e vemos também que se mantiene um fluxo de inversión hacia Chile. É cierto, estamos creciendo menos, hay um poquito, está um pouco mais áspera a discussão da economia política no país e em general da política. Os chilenos tendem muitas vezes a reaccionar máis fortemente que os extranjeros. Proyectamos señales en o margem e de repente las amplificamos, pero a economia ha sido bem resiliente no sentido de que hay un interés por invertir en Chile que se ha mantenido e se persiste. Tiene que ver con Chile e com a resiliencia de sua economia, sí, tiene que ver con que en Chile funcionan instituciones também, pero também tem que ver con o que está pasando no resto do mundo. É impensable hace 20 anos atrás pensar que Latinoamérica fuera a ser um lugar de resguardo para os ahorros de os países desenvolvidos e isso começou a ocorrer. Toda esta introdução basicamente para dizer que ao final eu creo que não há muito secreto especial em isso. Creemos que se não tem boas políticas macroeconômicas com uma política monetária e fiscal anticíclica e obviamente que aí há matiz mas relativamente bem manejado e sobre isso não faz um trabalho ou seja público privado em muitos aspectos de melhoramento econômico institucional que o que se trata é abrir a economia eliminar as barreras de entrada fazer ambientes competitivos onde a innovação seja uma necessidade e não uma opção. eu acho que não está em uma posição de poder gerar gerar atividades econômicas que sejam competitivas no mundo e nisso obviamente o tamanho importa. Eu coincido com Gonzalo de que a hora de integrar nos em cadenas de valor ou integrar nos mercados internacionais eu acho que a alternativa de buscar espaço entre Chile e Brasil para unir e ser um actor no mercado internacional pode ser um jogo de suma positiva. Não há dúvida que o Pacífico é um tremendo mercado. Não há dúvida que a estabilidade política, amigas e relações internacionais que tem Chile com Brasil permitem imaginar todo um esquema de infraestrutura que lhe de a salida a Brasil hacia o Pacífico de forma expedita para exportar commodities e outros produtos. Cuidado con os commodities e o temos conversado varias veces acá. Os commodities tienden a e havia alguém que me dizia isto e eu compreendi plenamente. Muitas veces nós nos dizemos que en uma uva que alguém se come em Nova York em forma fresca há mais tecnologia que na fábrica de produção de chips. Há um tema e eu creo que temos que ver maneiras como podemos empezar a exhibir regularidades propias da economia mais desenvolvida que son capaces de ser máis productivas e dar un salto en isto que chaman la champa de los ingresos medios produtividade e innovación. E regularidade como que é o que uno ve e uno empieza a ver por exemplo escala para poder tener redes de comercialización de produtos para poder vender com por decir marcas propias tecnologias que al principio una las compra y las abre y las adapta e depois probablemente en algum rubro tira que desarrollarla. Capital social eu acho que é muito relevante o temos conversado na mañana e ayer na Embajada também falamos disso os famosos clúster desde a perspectiva empresarial não são produtos de políticas forzadas desde o Estado obviamente que o Estado tem que facilitar tem que como se chama catalizar e ajudar através de programas de momento etc. Pero ao final se uno pensa e mira a experiência empírica generalmente os clústeres exitosos e particularmente os países anglosajones têm que ver com que existe o capital social para generar a societividade que aproveche a economia de escala do sector para generar innovación e integrarse verticalmente e horizontalmente a industria do vino em California partiu se metieron em genética se metieron em vienes capital se integrou verticalmente pero também se integrou o turismo ao redor das viñas e resulta que hoje dia o negocio do turismo ao redor das viñas é dois veces máis grande que o do vino e isso que é o que é articularse capital social para poder conversar e poder buscar maneiras que as empresas hagan economia escala para fazer isto Chile é um país chico pero tem ventajas tem salida ao pacífico é um país muito aberto aberto a as inversiones acho que é um bom lugar desde o qual a gente pode mirar para o pacífico acho que o momento para fazer infraestrutura é obviamente um momento tremendamente interessante você sabe muito bem a infraestrutura é puro custo de capital aqui temos importantes banqueros que sabem isso e por tanto quando no mundo temos tenido a possibilidade de construir infraestrutura a este custo de capital sido uma coisa muito surpreendente ou seja por dizer assim a tarifa do peaje estas grandes carreteras que van ao pacífico provavelmente hoje em dia seriam um terço do que eram há 10 anos atrás estamos falando desse nível e por tanto creo que que não seamos capazes os chilenos e os nossos amigos brasileiros de generar um marco de um marco a minha juíça deveria ser concesionado para não ter que meter para as finanças públicas que isso poderia há uma colada uma tremenda fila de interessados em investir nisso de todas partes do mundo que não sabem onde colocar suas liquícias e um tem um modelo marco regulatorio que permite concesionar estas obras sem meter necessariamente spread por risco porque não é necessário provavelmente tem temas de tráfego que tem que ter caro mas eu acho que nunca temos tenido uma oportunidade mais grande tanto para os brasileiros como para os chilenos de criar valor através de infraestrutura sei que nosso embaixador está muito ativo nisso esperamos que 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 tengamos uma que 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 e que 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 en el la energia tenemos lo con eso si uno fuera un marciano y volar a sobre latinoamérica y mirar a hacia abajo diría que que extraño la gente que vive ahí abajo como no entendemos que están haciendo porque y no me voy a alargar sobre esto porque si uno mira ahí se está metido no setor de energia se dá conta que a solução energética que temos feito os países individualmente está muito alejado do óptimo da solução energética global se não olhar isso como uma conta inteira países que têm curva de consumo assim, estão usando hidroeléctricidade países que são planas, usam gás porque o que não o que o tema 10 anos atrás fizemos um cálculo que se podían ahorrar como 2 bilhões de dólares ao ano que não é pouco então eu acho que isso de novo e com custo de capital baixo, por tanto eu acho que a integração hoje em dia tem uma coyuntura que oferece uma tremenda oportunidade e a mediano e largo prazo eu acho que permite justamente generar as economias de escala para que as competências próprias do país com o Chile e o Brasil se juntem para explorar uma parte do mercado mundial que tem que ver com Obrigado Obrigado Agora vamos para agora vamos para os panelistas brasileiros creio que temos material para explorar as especialidades de cada um deles o ministro João Carlos em termos dos mecanismos de integração o Bolívar na infraestrutura e o Luiz Fernando em termos do comércio e investimento da região eu passo a palavra então para o ministro João Carlos por favor também vamos tentar manter cinco minutos um pouco mais podemos ter um outro ciclo de perguntas Obrigado boa tarde a todos bom acho que eu partiria meu primeiro comentário se refere a conjuntura internacional que eu qualificaria como adversa e desafiadora para a região os commodities em queda os termos de relação de troca em queda investimentos também em queda nível de desemprego crescente as ameaças do de os mega acordos estabelecerem uma nova arquitetura comercial marcos regulatórios próprios o desaquecimento da China ameaça de retrocesso processo de globalização brexit etc fazem com que a a região se encontre eu diria numa encruzilhada no momento obviamente temos que buscar saídas para essa conjuntura tão desafiadora alguns países terão mais facilidade do que outros não haverá portanto uma uma resposta uniforme o que se pode tentar e se deve fazer isso foi dito aqui com muita clareza é aprofundar o processo de integração obviamente que aprofundar o processo de integração não é uma tarefa fácil uma vez que existem modelos econômicos distintos mecanismos objetivos de inserção internacional também distintos mas há algo que que se pode buscar eu acho que em comum há o interesse de identificar novos motores de crescimento isso tem implicações porque teríamos que repensar o processo de integração eu estou me referindo a buscar mecanismos que estimulem a produtividade a inovação a formação de cadeias regionais de valor assegurando maior competitividade para as nossas estruturas produtivas bom no passado o processo de integração ele se especializou muito em alguns produtos e alguns setores hoje vemos que a integração beneficia muito as grandes empresas e algumas regiões em detrimento das pequenas e médias e das áreas mais isoladas então haveria que se tenha um processo mais inclusivo segundo se especializou muito em negociar preferências comerciais sabemos hoje em dia que as preferências comerciais estão erudidas pelos altos custos logísticos uma infraestrutura deficiente um trânsito aduaneiro extremamente moroso caro e retira a competitividade dos nossos produtos e dificulta qualquer processo de formação de cadeias de valor no plano regional formar uma cadeia de valor no plano regional é uma experiência inovadora para nós nem o Mercosul nem o Nassul nem a LAD dispõem hoje de mecanismos que permitam desenvolver projetos de cadeias efetivamente regionais de valor eu vou mais a fundo nisso o que significa isso significa que primeiro temos conhecer e haver uma coordenação uma interação maior com o setor privado o setor privado que vai comandar a formação de novas cadeias ou a participação de empresas em etapas dessas cadeias não será o mano militar que vamos criar cadeias regionais de valor na região segundo não temos ainda esquemas de financiamento regionais o BNDES não financia nenhuma outra empresa que não seja uma empresa brasileira na região os bancos privados tem que ter apetite para obviamente financiar projetos de integração produtiva são projetos muito mais de grande complexidade de maior risco portanto teremos que motivar o setor bancário privado a financiar projetos que na realidade podem ser transnacionais uma coisa não é fácil segundo tem que haver harmonização regulatória que é uma grande barreira isso exatamente é o MC plus que nós estamos muito aquém desse processo um tema também que é transversal não há cadeias de valor se não houver um nível uniforme de capacitação técnica haveria necessidade portanto também de fazer um grande esforço para nivelar a capacitação técnica do contrário o componente não virá não só no padrão mas não será aceito pela empresa um outro tema que também está relacionado com isso é infraestrutura e logística nós precisamos obviamente ter uma infraestrutura moderna e sobretudo uma 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 logística que permita o deslocamento o transporte de componentes dentro dos prazos acordados nas condições acordadas existe isso na região eu não conheço nós temos algumas experiências muito incipientes mas não digamos como foi mencionado um potencial de criar escala que é o que todos almejam bom é possível fazer isso? sim é possível eu gostaria muito que eu existisse uma fábrica da América do Sul conheço a fábrica da Ásia conheço a fábrica da América do Norte mas não conheço uma fábrica da América do Sul gostaria muito que ela existisse efetivamente existem complementaridades entre as nossas economias no caso do Chile por exemplo estou muito envolvido num projeto agora que é um corredor bioceânico ligando o Mato Grosso do Sul ao norte do Chile o norte do Chile é sedentário em energia que é um dos grandes polos hoje de geração de energia solar toda aquela região do norte da Argentina de Mato Grosso do Sul também é ávida por energia a possibilidade de fazermos no nosso país no Brasil grandes usinas devido ao impacto ambiental eu acho que está descartado bom exemplo disso é Tapajós então a possibilidade de usar o potencial energético dos outros países explorar a maior complementaridade energética é essencial para a região não há nenhum processo produtivo sem energia e obviamente o que nós temos na região são países produtores super habitários e países com uma grande carência de energia então existe uma complementaridade agora para que também se explore essa complementaridade é importante que exista também uma um convencimento todos os estratos de que a integração é a melhor solução integrar energia significa esforço a experiência do Chile é bem muito importante facilmente se fecha a torneira então isso exige segurança jurídica exige envolvimento do Estado mas existe também uma aceitação por parte dos órgãos nacionais de que não é necessário unicamente produzir energia no seu território e é vantajoso também importá-la e explorar a projetos de complementariedade isso não é evidente ainda muito receio pela integração no setor energético devido a algumas experiências passadas obviamente que há temas que a gente poderia muito bem desenvolver e de imediato eu diria facilitação de comércio é um deles o acordo de Bale já deslanchou o processo seria realmente não diria fácil mas plausível avançar com uma agenda de facilitação de comércio na região há necessidade também obviamente de aprofundar ações colaborativas isso é algo que eu sinto muito na ação do Estado a ação do Estado é muito isolada e prescinde de ações que poderiam muito bem complementar a ação do Estado me refiro a uma coordenação muito mais estreita e profunda com o setor privado e também com a academia no âmbito do corredor que eu mencionei há pouco estamos criando uma rede universitária e um conselho empresarial aí eu para a pesquisa me deparei com a seguinte situação o Mercosul comemorou 50 anos do seu aniversário mas não existe um conselho empresarial do Mercosul até hoje nós vamos implantar no corredor um conselho empresarial esse conselho empresarial vai dar insumos para a ação governamental assim como a rede universitária poderá preencher lacunas porque há lacunas se criam áreas em que nem o setor privado tem interesse nem o governo tem capacidade de atuar então é importante desenvolver esquemas colaborativos envolvendo essas três dimensões estado setor privado e academia isso se aplica também a inovação obviamente todos são a favor da inovação é uma agenda positiva mas em termos concretos vemos poucos casos de sucesso na nossa região eu diria mesmo que são ilhas Embraer é um caso de excelência tem outros exemplos Natura WEG mas são casos isolados há dificuldade de você estabelecer mecanismos de financiamento porque obviamente no ambiente de negócios como o Brasil com uma taxa selic como está porque o empresário vai investir em inovação que é uma operação de alto risco não vai fazê-lo a não ser que o estado induza ou force mas isso nem sempre produz resultados almejados a necessidade também de dar um foco maior que é o que já foi mencionado hoje pela manhã no outro debate a produtividade é uma agenda muito complexa muito difícil que obviamente não será através de medidas macroeconômicas é que vamos conseguir o aumento da produtividade é necessário também que o estado aprenda que tem que atuar no microcosmo e no chão da fábrica entrar em contato com o empresário e ter instrumentos diretos que estimulem o empresário a promover ganhos de produtividade isso também obviamente implica em ambientes de negócios em reformas estruturais nós estamos a região tem que empreender suas reformas estruturais tem que avançar com uma reforma trabalhista e de modo a não só criar um ambiente de negócios mais propício para os investimentos e aí trago um elemento interessante dos noticiários de hoje e de ontem foi dito aqui a fatura de capital no mercado financeiro o que falta são bons projetos mas vimos o caso por exemplo da fusão da Ambev com a Amir cento e tantos bilhões de dólares ou outros mecanismos também outras experiências aí e acho concordo que a América do Sul deveria ter uma agenda para se relacionar com a China e não tratar a China de forma bilateral porque só nos enfraquece como região aquisições de ativos estratégicos por parte de empresas chinesas em torno do mundo e é extremamente prejudicial para o nosso posicionamento nos mercados mundiais então eu acho que o que precisa efetivamente temos que repensar o processo de integração temos que desenvolver novos mecanismos temos que reconhecer que a integração é uma solução não é única mas é uma solução para o difícil cenário externo em que a região se encontra saber trabalhar não só entre os estados ou com os estados mas também com os outros stakeholders que são tão ou mais importantes como universidade setor privado desenvolvendo ações colaborativas que efetivamente produzem os resultados dos anos obrigado João Bolívar obrigado muito boa tarde a todos quero comentar a todos da mesa agradecer a diretora Alice pelo convite esse é um tema realmente maravilhoso importantíssimo eu torço sempre para que a integração particularmente sul-americana possa ocorrer mesmo diante de tanta adversidade tantos problemas eu vou meter mais a questão da infraestrutura econômica e o continente começa pelas suas dificuldades naturais as barreiras físicas por um lado os Andes e do meio para cima a Amazônia alguns dizem que se não houvesse esses dois grandes obstáculos possivelmente os portugueses teriam chegado ao Pacífico e os desafios são imensos o professor já adiantou alguns pontos eu começaria pelo plano mais geral que é a a questão política o continente voltou a ter instabilidade estrutural política e com isso não se avança em nada ou em muito pouca coisa e na infraestrutura econômica não é diferente porque há uma necessidade de elevados investimentos o prazo de maturação desses investimentos é longo e o ambiente é desfavorável então juntando as restrições físicas associadas ao formato político são grandes desafios a serem enfrentados então para mim na tentativa de ter políticas mais efetivas na área de infraestrutura a primeira questão que precisa dar o mínimo de estabilidade é a questão política o Brasil vive isso não tem recursos para financiamento o que existe é muito caro e tudo mais então e diante disso uma variável que foi dito anteriormente é a questão do financiamento sem financiamento de longo prazo não se tem como adiantar avançar na infraestrutura outra questão relevante é a regulação a regulação precisa dar estabilidade para que hajam os investimentos e eu sem querer definir claramente se é público ou se é privado ainda capacidade técnica é outra questão importante foi dito aqui anteriormente a questão da qualidade dos projetos qualidade dos projetos qualidade de quem elabora os projetos o outro ponto que o Brasil vive agora que é um pouco diferente do modelo anterior que infelizmente as nossas grandes empresas estão envolvidas em grandes escândalos e está se perdendo muita capacidade técnica muita expertise que foi construída ao longo de décadas está se perdendo de forma muito rápida a questão da logística a logística por si só a logística é muito mais uma questão uma preocupação privada porque ela está muito associada a custo a competitividade mas a logística sem todas essas condições ela não vai ser apropriada pelo setor privado diante de um modelo instável dificuldade de financiamento e tudo mais as empresas que atuam no processo e aí saindo um pouco mais das empreiteiras Petrobras por exemplo tem experiência em infraestrutura na geração térmica de energia própria Eletrobras nós temos o gasoduto com a Bolívia que a instabilidade política lá ou um formato político diferente trouxe restrições no processo afetando diretamente a Petrobras o impacto ambiental ele é uma variável que veio para ficar hoje não tem e infraestrutura impacta muito ambientalmente o desejo sempre é que como se pode modelar isso para que o impacto seja o menor possível mas não tem como não ter impacto existe o COSIPLAN oriundo lá da IRSA que hoje é um fórum técnico do COSIPLAN avançou-se muito no continente com a construção da IRSA e agora COSIPLAN mas os mesmos problemas continuam ainda muito estruturantes que é financiamento de longo prazo a um custo compatível com o investimento há problemas de regulação que os países são muito diferentes as escalas são diferentes as economias são diferentes as demandas são muito diferentes as assimetrias são imensas eu particularmente pude viver uma experiência rápida em Assunção lá com uma tentativa do IPED ir para o exterior e lá em Caracas isso é muito claro as demandas são básicas às vezes que a gente acha que não acontece e acontece e na relação com o Chile que é o objeto do diálogo eu vejo que pode-se avançar bastante apesar de o próprio embaixador ter falado que sempre precisa multiplicar por 10 qualquer variável de lá mas eu acho que é importante e pode-se avançar mesmo com essas escalas bem diferentes a Aliança do Pacífico na minha opinião ela não surgiu por acaso ela surgiu também pela inércia e a dificuldade do Mercosul de avançar e dadas as posições dos três países sul-americanos Chile Peru e Colômbia eles têm uma localização territorial extremamente privilegiada exemplo do Brasil o povo atlântico eles têm para o Pacífico de frente para a Ásia o próximo dos Estados Unidos a costa oeste praticamente em linha reta a costa oeste entrando pelo canal do Panamá e a Europa pelo canal do Paraná também então são localizações extremamente privilegiadas e eu acho que avançaram e avançaram com certeza nesse sentido para criar esse modelo deles e são três países que estão indo bem principalmente comparado ao Brasil e Argentina agora mais recentemente a Venezuela é um caso totalmente a parte está numa situação completamente diferente e o Paraguai ele entra numa modelagem diferente não de inserção produtiva ou integração produtiva ele está avançando eu acho que são os três países da América do Sul hoje que estão melhor Chile melhores Chile Peru Colômbia e Paraguai e o Paraguai vem por uma questão de preços relativos o Brasil está muito caro então lá a mão de obra é muito mais barata a carga tributária é muito mais baixa tem terras férteis muito produtivas mais baratas energia elétrica abundante eu acredito que o Paraguai ainda é hoje o maior produtor per capita de energia elétrica do mundo tendo em vista Itaipu e o governo está aproveitando dessas vantagens dando grandes incentivos e várias indústrias brasileiras estão indo para lá de forma muito natural então se não forem trabalhados todos esses pontos de uma forma mais estruturante e tem que ser prioridade de governo se não for prioridade de governo não avança o processo é longo complexo exige muita paciência perseverança determinação porque não se constrói uma modelagem dessa nem no médio prazo quer dizer tudo é muito exige muito trabalho seriam mais ou menos essas as minhas considerações obrigado obrigado Luiz obrigada alô obrigado Múcio gostaria primeiro de parabenizar aos palestrantes três brilhantes apresentações e que inclusive pelo menos para mim demonstram que o Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer no sentido de se tornar efetivamente uma economia de mercado eu acho que nesse sentido primeiro esse aqui tá alô alô melhorou melhorou a economia às vezes é muito cruel no sentido que erros em condição econômica ocorrem em prazo muito curto mas levam um grande tempo para serem sanados já acertos em política econômica geram custos a curto e médio prazo e um longo prazo para que nações deles se beneficiem no caso brasileiro eu acho que valeria a pena chamar atenção que nos últimos 40 anos nós já sofremos três graves crises fiscais a primeira em 79 em decorrência da segunda crise do petróleo em que a opção na época do governo brasileiro foi de adotar uma política populista com vários acordos não cumpridos com o fundo monetário e que terminou num processo de hiperinflação que levamos mais de uma década para conseguir resolver depois tivemos um segundo grave uma segunda grave crise fiscal em 98 99 em que o governo eu diria que em sua maior parte acertou a um custo que se estima entre 180 e 200 bilhões de reais mas que permitiu um crescimento brasileiro por 7 8 anos nós hoje estamos vivendo uma terceira grave crise fiscal eu tendo a ser otimista no sentido de acreditar que com essa crise consigamos enxergar e realizar opções de política econômica inclusive comercial e de investimento corretas dito isto eu gostaria de basicamente mencionar três pontos primeiro quer dizer a minha crença que a necessidade de fortalecimento das principais instituições da região latino-americanas tanto de financiamento como comerciais e de abertura comercial o ponto aí é que quando eu penso em fortalecimento eu estou pensando efetivamente não no fortalecimento burocrático administrativo como é típico do nosso subcontinente mas sim de um fortalecimento de maior ação e uma linhas efetivas de desenvolvimento nessa área segundo uma abertura é o início de um forte processo de abertura econômica de uma região que salvo algumas exceções entre elas o Chile tende a ser bastante fechada eu me recordo há 25 anos atrás eu até trabalhava com Alice na agência brasileira de cooperação eu fiz uma viagem ao Chile passando lá duas semanas e não me esqueço de uma visita eu não me lembro o nome da instituição mas era o congênio da Embrapa no Chile era a empresa de pesquisa agrícola e naquela época havia um grande investimento no que os próprios chilenos chamavam de agricultura de salada e sobremesa e eu achei aquilo estranho mas vocês não tem interesse em grãos quer dizer que é mais eles riram e me falaram bem nós temos temos aqui o Brasil Argentina Uruguai não tem o menor sentido nós disputarmos espaços agrícolas onde os nossos vizinhos latino-americanos possuem imensas vantagens comparativas por outro lado vamos investir aonde até pelo espaço chileno nós são produtos de maior valor agregado e que além de abastecer o mercado interno permitirá um aumento das exportações inclusive naquela ocasião uma redução da dependência das exportações de cobre vejo hoje que o Chile é um dos maiores exportadores de aspargos e de vários outros produtos de primeira linha na área agrícola isso foi pensado há três décadas os resultados terminam ocorrendo muito depois por fim eu também gostaria e um outro ponto que eu acho que é relevante quer dizer quando nós falamos de abertura aí eu pensando um pouco em Brasil todos não porque pode ter custos custos para empresas nacionais quando a gente analisa a pauta de exportações brasileiras nós vamos verificar que 70, 80% das exportações brasileiras são oriundas de empresas multinacionais é obviamente que isso tem que ser visto de uma forma muito peculiar por último eu realmente acredito em uma maior integração regional na área econômica não tenho a menor dúvida que deve ser incentivada de todos os meios possíveis mas sempre subordinada na minha opinião é uma questão pessoal a princípios maiores já em estados na declaração universal de direitos humanos particularmente a questão de respeito a instituições democráticas respeito às regras e também a direitos humanos eu não teria mais nada a dizer obrigado alô vamos fazer uma outra rodada com os panelistas chilenos e pegando alguns pontos levantados pelos colegas brasileiros que é efetivamente que a integração é um projeto de médio e longo prazo que é complexo e que envolve vários itens eu acho que podemos aproveitar aqui três pontos com o Juan Claro ver como a integração é um fator para o ambiente de negócios ou seja como o setor privado aceita a ideia da integração como um projeto de médio e longo prazo ou tem que ser retornos imediatos e também pegando o gancho do Luiz Fernando estamos falando muito aqui dos empresários de cada país mas temos as empresas multinacionais que muitas vezes elas direcionam essa integração quer dizer a Fiat ela divide com onde vai fazer seu motor e como será exportado esse carro um pouco isso como o empresário chileno se vê dentro de um projeto de integração e o papel das multinacionais nesse projeto ao Gonzalo também se colocou aqui pelo João Carlos a importância da sociedade eu acho que em nenhum país da região existe o partido da integração ou seja não há uma bancada um grupo de deputados ou senadores comprometidos com a integração e isso se reflete nas políticas públicas ou seja qual é o apoio político para a execução dessas políticas de integração então depois do Juan Claro você um pouco comentar a legitimidade do projeto de integração frente à sociedade e também ao desenho das políticas públicas e ao Oswaldo há uma questão institucional ou seja de como as instituições de integração tem que ser organizadas ou seja já estamos com algumas bem velhas tem o caso do CAM que é a comunidade andina como você vê essa renovação institucional ou seja como os estados tem que ver talvez uma nova estrutura de integração dessas instituições então gostaria de passar primeiro para Juan Claro para um pouco isso do setor privado e ver como a integração é um fator para o ambiente de negócios e e também como o tema de integração ingressa também em relação a participação de empresas multinacionais que muitas vezes fazem a decisão de integrar se ou não e de como se integrar se quer um exemplo talvez facilite o caso da consolidação da Inbev da Inbev da empresa multinacional de cervejas brasileira belga brasileira ou seja eles estão se consolidando e vão decidir como será um pouco a divisão do mercado na região então como se queda até você que é competidor deles nesse processo A ver eu acho que e me faço cargo do tema de Inbev porque vai na mesma linha eu acho que é distinto falar desde Brasil que desde Chile um pouco para aclarar eu acho que desde o ponto de vista das economias de escala necessárias para do ponto de vista das economias de escala que são necessárias para ser um competidor nas ligas internacionais dos mercados internacionais obviamente que um diria que o mais favorecido é Chile ao ter uma integração com o Brasil a primeira sem embargo eu penso que Brasil este é um jogo de suma muito positiva e provavelmente incluso mais positiva para o Brasil quando entendemos que esta integração permite ter acesso a logística por exemplo infraestrutura que é a logística de acesso ao mercado quando este processo permite abrir ainda mais economia para generar ambientes mais competitivos e mais innovativos para competir quando ademais miramos que de alguma maneira há bastante sinergia entre o tipo de produções que temos não somos grandes competidores nos nos complementamos chile chile que quer ser uma potência alimentícia eu acho que o Brasil é por excelência é um sector agropecuário altamente significado que se pode seguir avançando em desenvolvimento cada vez mais sofisticado com marcas próprias com cadenas próprias chile não aspira a ter uma empresa de autos nem avion eu diria que não está dentro do menú normal mas um nunca pode saber se há alguma coisa que não pode colaborar em isso hoje dia eu acho que até producir um auto cada dia mais cercano a producir um serviço que um que faz entre os autos do futuro provavelmente não vai estar tanto na produção de autos mas em como resolver os problemas de transporte dos habitantes dos cidadãos do mundo tem coisas novas e eu acho que claramente nós podemos trabalhar codo a codo e mesmo quando como dizia o embajador sempre temos que dividir por 10 qualquer cifra brasileira para comparar eu acho que não é a maneira de evaluá-lo eu acho que efectivamente com as diferenças que temos temos um tremendo espaço para gerar valor e sinergia entre ambos países as transnacionais não é um secreto que nos anos 80 chile abre fortemente sua economia faz grandes reformas que se chamaram estruturales em seu momento e a economia chilena é muito aberta de forma unilateral a todos os países e depois claro entrou num processo tratado por tanto eu diria que é um país maduro desde o ponto de vista de aceitar a inversão extranjera com o princípio de que é tratada da mesma maneira como a inversão local hoje em dia mais bem em Chile está a sensação de que o capital não tem nacionalidade e de o que se trata por tanto de producir condições adequadas para que o capital possa florecer e genere os efectos deseados que não sempre os gera do que se trata é de que generen crescimento com mais e melhores empregos mas eu acho que há uma cultura de inversão extranjera em Chile bastante desenvolvida que está já assentada consolidada nos últimos 20 ou 30 anos e a eleição de Chile de abrir sua economia em forma drástica entre outras coisas tem que ver com o tamanho não tem a tentação do mercado interno como o pode ter um país como o Brasil penso que Brasil vai ter que de alguma maneira caminar por esse caminho de alguma maneira transitar hacia uma abertura uma simplificação da sua economia a ter instituições mais sencillas para atraer a inversão extranjera em ter marco menos complicado por exemplo o tema tributário e e penso que isso lhe faz bem para a empresa local e a lhe local obviamente que não se trata de fazer um choque e deixar de fazer política de fomento industrial e deixar e fazer que toda a empresa fique obsoleta não se trata disso mas gradualmente não pode ir fazendo coisas que ao mesmo tempo que a economia vai aprovechando as economias de escala que tem Brasil e fazendo políticas de fomento e de inovação que permitem as empresas industriais brasileiras ser competitivas eu tenho a impressão que há muitos sectores onde Brasil é líder particularmente por exemplo o agropecuário há muitas coisas que nós trabalhamos e que por exemplo uma das atividades que eu tenho é embotellador de Coca-Cola caso de Inver bom aí um de escala como uma empresa brasileira hoje é líder mundial na consolidação mundial das empresas de bebidas no mundo de bebidas de bebidas de bebidas um que se vai comprar até a Coca-Cola ou seja pensar nisso é uma coisa impensável em uma empresa brasileira que passou a ter um tamanho tal que é a principal amenaza de um takeover a uma empresa como a Coca-Cola bom aí que é o que ve um a inteligência gestão empresarial de excelência toda brasileira uma visão para a criação de valor de processos eficientes e são altamente reconhecidos por isso então eu acho que eu acho que eu penso que eu penso que há um muito espaço para fazer inversão não somente na estrutura mas que combinar a indústria para acceder aos mercados extranjeros e as empresas transnacionais que têm bastante que aportar não somente no capital mas também traem inovação tecnologia e o que sim tem que preocupar se que ojalá os headquarters que instalen e isso nos passa muito mais a nós que a Brasil somos mais chicos somos mercados mais chicos o que sempre se preocupa é que a organização que se instala no país seja gente que está mirando o negocio para generar os produtos industriais no país e que não seja uma espécie de gerente de operações que o que faz produzir rapidamente comodity com o menos valor possível e basicamente ser um proveedor de uma cadena que está no outro lado isso é uma preocupação permanente em países como Chile mas eu acho que a medida que você gera as condições adequadas para que a inovação se possa desenvolver e que tenha estabilidade e um bom ambiente microeconômico eu penso que a inversão extranjera faz uma tremenda diferença em termos positivos no desenvolvimento dos países Obrigado João Gonzalo um pouco isso até provocando também você escreve sobre felicidade a integração traz felicidade escrito sobre bem-estar mas não mais que bem sabemos que estamos em uns processos nos quais todo processo de integração digamos produz ganadores e perdedores quando a polarização entre ganadores e perdedores chega a niveis muito altos se produzem traumas sociais já o Brexit britânico já se produjo estão vendo como nos gestionam mas aí já se produjo e nos Estados Unidos veremos que passa com a eleição das próximas semanas onde manifestamente há uma percepção muito amplia do mundo do trabalho não qualificado que que as elites organizam processos de internacionalização de atividade productiva em quais históricamente se han desenvuelto que isso se traduz em a percepção de que são objetos de processos que passam em outras partes e que não coincidem e portanto a resposta é uma resposta democrática em um sentido muito legítimo mas que amplia essas tremendas distâncias entre os sectores que ganam e os que perdem do Brasil em América Latina eu tenho a percepção em nossos países que a coisa é bastante distinta eu tratava de elaborar um pouco quando iniciaste a pergunta a ver muito provavelmente a questão essencial tem que ver com com as migraciones internas tem que ver também com a inversão naturalmente tem que ver com os movimentos de capital mas como se vive e de que maneira para os procesos de integración se crean condições sociológicas e também políticas para um apoio à integración latinoamericana eu tenho a percepção de que os fenômenos migratorios que se estão acelerando que são importantes desconozco nessa dimensão da realidade brasileira producen desde logo incomodidade e inquietude há uma parte de medo e percepção de despojo de oportunidades de espacios de emprego e isso está acontecendo em China algumas cidades do norte em particular pode parecer raro mas uma cidade como Antofagasta uma cidade muito minera tem hoje uma impressionante migração colombiana que tem que as migrões tem esses misterios que são pouco previsíveis e tem uma tensão muito forte em que medida isso se vai traduzir em que alguma parte do espectro político tome isso como bandera e em tempos relativamente breves faça de isto um tema que diga não mais integração a integração na América Latina significa que nos virem a quitar o trabalho os colombianos porque finalmente são esse tipo de clichês que vão avançando na percepção coletiva a impressão de que isso se reemplazou no caso de Chile por outras percepções fíjense que em no siglo XX uma fortíssima migração chilena ao sul da Argentina 700 mil 800 mil pessoas do sul de Chile que vivem atualmente na Argentina e quando uno faz o balance tanto por o lado argentino como por o lado chileno há uma circulação muito impressionante as famílias vão e voltem as generações vão e voltem e não tem a percepção de que há um grande apoio à integração nesse processo nós temos uma migração peruana muito importante em o sector de serviços e de serviços aos e na restauração se vão a chile podem comer um pouco melhor porque há muitos mais restaurantes peruanos atualmente mas isso teve um 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 people mas dog man um integração feira e ciência o um tenho a percepção de que não é sencille a ideia de generação de oportunidades mutuas de de maior bem nesta vai ganando provavelmente porque o tipo de processo de integração em América Latina é bem pouco comparável com o que aconteceu no mundo europeu e norte-americano em suma, minha resposta é bastante dubitativa, mas com uma certa expressão de fé de que, no final, vai prevalecer esta ideia por o lado das migrações. Agora, o tema vamos a ver, nos ha hablado incluso en todo este seminario, pero Chile e Brasil estamos teniendo uma experiência de integração empresarial que é Latam e que vamos a ver em que termina, pero por o lado chileno, a empresa original chilena, a tenido uma caída brutal do valor em bolsa, mas uma questão gigantesca e isso não significou para nada que se esteja me comentava o outro dia, que se esteja pensando que isto um pouco na percepção desde a empresarial, pero o Juan é mais competente que eu em isso, a percepção empresarial é que isto era inevitável e que se tem dificuldade, bom, tem dificuldade e tem que enfrentar, mas o caminho é a sella. Portanto, um pode ser optimista que nos outros países não se vão produzir fenômenos a lo Trump e fenômenos a lo Brexit, mas que, por por suposto, malestares, situações que vão requerir de uma certa gestão. E nós temos umas vantajas muito importantes que outros países não têm, que é também um certo vazamento cultural comum. Há certos mitos fundantes, talvez não seja tão válido em relação a Brasil com respeito a América hispânica, mas também, e há, por tanto, a possibilidade que, desde o político, seja possível avançar, então, a gestão de estes problemas que existem. Eu não tenho notícias de que haia líderes políticos latino-americanos que não sejam integracionistas. Eu tive um grande temor com o Yantumala, eu digo com toda a franqueza, aí havia uma eventual situação muito agressiva, potencialmente, no discurso. E a verdade é que a presidência de Yantumala, na relação com o Chile, foi impecável. Perfectamente impecável. Era coisa de ver as declarações de ele e de sua família para pensar que estábamos porque não está a bordo de uma guerra. E a solução é exatamente a contrária. O liderazgo político de todo o espectro latino-americano suele ser integracionista e isso faz possível que tenha uma gestão política dos conflitos que, a sua vez, conecte com aquela dimensão mais colectiva, mais do mundo subordinado, do mundo do trabalho incluso precário, que pode sentir maior amenaza e que não genere, então, reações adversas. Enfim, são ainda processos recentes, mas os quais acho que pode ser mais bem optimista. Obrigado, Gonzalo. Creio que você trouxe um tema interessante, que é o da migração, ou seja, e aqui eu já vou para o Oswaldo. Esse tema da migração, do fator trabalho, é algo que os esforços de integração da região não o consideram muito. E ainda mais porque esse fluxo de migração, você me corrija, é tudo, em grande parte, na informalidade. Até dentro, a operação, a ocupação do emprego se dá inicialmente muito pela informalidade. Isso é apenas um exemplo do desafio institucional, que você gostaria que você opinasse. qual seria essas novas ou reformas das institucionalidades da integração latino-americana. Eu acho que antes de pensar no diseño institucional, teria que partir por se colocar de acordo em termos de como vem a mão na economia mundial, por onde vai, e por que razões a região deveria ser mais proactiva na integração. Para partir de aí, definir qual pode ser esse diseño mais compatível com essas exigências. Eu quero subrayar um tema. A mim me dá a impressão que na região não se há considerado suficientemente a gravedade da situação econômica mundial. a fragilidade da economia mundial e a perspectiva de uma próxima crise. Que como disse Larry Summers, é possível que a próxima crise seja ainda mais dura que a anterior, que já foi a mais importante nos 80 anos. E por que? Porque a origem da liquidez monetária que se ha generado está levantando, como bien nos dizia Jorge, burbujas en todas partes. E nesse momento não vai haver instrumental monetário para poder reaccionar. Não é certo? Porque com as taxas de interesse cercanas a cero, que mais poderiam fazer os bancos centrales. Llegar a taxas negativas? Como estábamos na mañana que a história econômica, a estadística econômica diz que nos Estados Unidos frente a cada recesão que ha acontecido, a Federal Reserve ha reducido as taxas entre 3 e 5 pontos. Hoje em dia a taxa é meio ponto, um quarto de ponto. A quanto? A menos 3? A menos 4? Imposível. Bueno, esse é um ponto. Pero, pongamos cifras para entender de que estamos falando. A economia mundial ha crecido entre 2012 e 2016 a un 2.5, medido en dólares de poder constante, no del PPPPA. Sin embargo, hagan el seguinte exercicio, excluyan a China e a India e a economia mundial está creciendo a 1.5. E que pasa con nuestra región? Eu fiz o seguinte cálculo que é bastante doloroso. se a região crece 2017 ao 2020 ao 3% anual, que seria casi unha fiesta, o promedio para os 10 anos do período 2012, 2020, seria de 1.9 promedio anual. se a região crece ao 2.5 de aquí ao 2020, o promedio cae a 1.8 anual. Eu les recuerdo que o crecimento promedio da década perdida foi 1.4. É unha década perdida. Então, non posso estar máis de acordo con mi colega cá cando dice que temos que buscar novos motores de crecimiento e a região tem que ser unha de eles. Quando unha mira por exemplo o comercio intralatinoamericano e nos fijamos nas manufacturas de media e alta tecnologia resulta que en promedio a região exporta o 55% dos produtos á própria región. Para ese cálculo en CEPAL excluimos a México porque México é o principal exportador e exporta 85% dos Estados Unidos. Dejando fuera a México dá ese promedio 55%. E a maioria dos países está entre 60% e 70% 75%. No caso de Chile é 75%. E ademais é o mercado máis amigable con as PYMES. Por tanto hai un espacio de acción e obviamente cando unha fala de innovación de productividade non pensemos por lo menos por agora en crear Microsoft ou crear Samsung. Pero hai un campo ben propicio para que as políticas públicas de os diversos países podan converger. E en esa dirección hai varios documentos de CEPAL al respecto. Hemos postulado se postulaba todavía se foi hablando en plural como se estuviere en la CEPAL pero en fin. Usted non salió non. Hablamos de política industrial plurinacional ese foi o nome que eu le pus. Que quero decir con eso? Non quer dizer que tengamos a mesma política industrial todos os países. Non. Quiere dizer como identificar a través de un diálogo público privado porque como tu bien señalabas preguntabas por el trabajo eu diría a integración regional latinoamericana é bien peculiar porque non se ha preocupado del trabajo ni tampouco del capital non é cierto? Porque os empresarios non han participado en ningún proceso de integración. Entón, volviendo ao tema en un diálogo público-privado moi estrecho detectado obviamente por os privados será máis que posible detectar qual? Que nichos hai de posible complementariedade en algún sector e en torno a ese sector hacer pivotear políticas lo máis convergente posible entre os países que participan supongamos tres países de la región dos países de la región entón pode ser cualquier sector químico textil ou agrícola e en torno a eso aplicar biotecnología lo que sea pero en torno a eso en torno a ese rubro detectado por privado entonces seria posible hacer converger políticas de capacitación para os trabajadores políticas de certificación de calidad de trazabilidade de apoio a las pymes de financiamento de difusión tecnológica de reducción de la huella de carbono e en torno a ese sector posible ou área de actividade tamén hacer pivotear proyectos de infraestructura de logística de transporte que potencien a competitividade de esos sectores obviamente esto requiere un diálogo público-privado que na región non é frecuente e requiere voluntad política requiere que este en el primer lugar de la agenda de nuestros líderes e hasta ahora eso no ha estado porque está en el discurso pero no está en la realidad entonces requerimos líderes políticos que entiendan que en el contexto global como viene la mano en materia de tecnología innovación etcétera ningún país de la región por grande que se podrá lidiar con ese desafío y a partir de ahí uno podría dar otros pasos en términos de establecer proyectos tecnológicos también plurinacionales en algún ámbito específico yo siempre pienso que tiene poco sentido que en nuestro caso Chile sea el primer productor de cobre del mundo el primer exportador de cobre del mundo el país que tiene más reservas de cobre del mundo para los próximos 50 años pero que no tenga ningún instituto tecnológico del cobre de marca mundial es bastante obvio eso debería ser el instituto tecnológico del cobre más grande del mundo más reputado tendría que estar en Chile bueno Perú también es un gran exportador de cobre bueno por qué no sumar esfuerzos yo sé que hay otras dificultades con los vecinos pero por qué no sumar esfuerzos para trabajar conjunto en ese ámbito y uno podría pensar en biotecnología áreas de innovación aplicada a la minería aplicada a la agricultura a la manufactura o a servicios y en cada uno de nuestros países tenemos islotes tenemos actividades que destacan en el plano global pero que obviamente son muy minúsculas no tienen suficiente apoyo institucional no tienen apoyo financiero entonces se requiere ese liderazgo político en serio se requiere ese diálogo público-privado y se requiere una participación de las empresas para trabajar en esos temas y sobre esa base se podrá ir avanzando en todos los puntos que mencionaba mi colega acá los temas de infraestructura los temas de logística de transporte y un programa subregional sudamericano de facilización de comercio nosotros no estamos obligados a aplicar solo lo que se aprobó la OMC podríamos ir mucho más allá hacer algo mucho más agresivo porque es ganancia pura para todos nosotros pero claro eso significa entender que estaríamos frente a una política industrial del siglo XXI es decir economía abierta y que apuesta a la innovación y a la productividad y más a la competencia productiva que a los temas arancelarios o a los temas de mero acceso a mercado la idea sería con esas políticas empezar a crear masa crítica de capital humano de capital financiero de tecnología en torno a nuestros recursos de manera de aplicarle conocimiento a nuestro stock de materias primas y eso también significa entender que en el mundo actual en que el comercio de partes de piezas de componentes el llamado comercio intraindustrial es cada vez más importante entender eso quiere decir que si yo quiero exportar más tengo que importar más ¿no es cierto? yo no puedo pretender ser competitivo en todos los segmentos de la cadena tengo que entender que si yo quiero ser un líder exportador tengo que importar bienes y servicios de la mayor calidad internacional y de menor costo posible en ese plano internacional porque así voy a ir siguiendo ¿no es cierto? la dinámica de la tecnología y por esa vía puedo seguir manteniendo mi competitividad si yo lograra acuerdo de los principales líderes en esta temática yo creo que ahí viene la tarea de decir bueno y la LADY actual nos sirve y Mercosur actual nos sirve y la Alianza del Pacífico nos sirve yo diría que todas estas instituciones agencias están en proceso de transición habrá que definir de mejor forma su encuadre preciso pero creo que previo está ese consenso respecto de la urgencia y la necesidad de la integración y en ese plano si tú me exiges y me aprietas yo creo que lo más importante en este momento es la posibilidad de establecer puentes y espacios de convergencia entre la Alianza del Pacífico y Mercosur y si me aprieta aún más diría entre Colombia Perú Chile y Mercosur porque México está muy al norte y porque productivamente México va a seguir conectado a Estados Unidos gobierno derecha gobierno izquierda como quiera que sea la realidad es así por lo tanto el espacio se juega acá y en ese sentido Colombia Perú y Chile tienen ese desafío y bueno y Chile en particular el de mejorar profundizar su diálogo con Brasil en el plano político en el plano empresarial en el plano académico en el plano tecnológico Gracias Osvaldo Estamos estamos bem atrasados em relação ao horário previsto e eu vou tomar também uma característica latinoamericana meio autoritária vou encerrar porque as pessoas devem ter seus compromissos mas eu creio que terminamos bem aqui com a proposta do Osvaldo em termos de uma agenda de uma possível agenda para a integração e muitas vezes a integração está ocorrendo sem ver por exemplo os acordos de investimento o Brasil já assinou basicamente com esses três últimos já tem com Peru Chile e Colômbia então assim já há algo Brasil é a aliança do Pacífico e creio que vamos estar discutindo isso com o Chile a experiência se fala muito que irmãos e vizinhos imediatos são você tem que ter relações sempre mas com os amigos você escolhe e no caso do Chile não são vizinhos mas não são irmãos obrigatórios mas são amigos então aqui fala muito o Carlos Mussi não o da Cepal dá a honra de ter estado aqui nesse evento mas também de já estar há 30 anos indo ao Chile através do trabalho da Cepal e apreciar a cultura chilena é muito importante não é à toa que também estamos falando de outra vantagem comparativa chilena são ter dois prêmios novos de literatura e isso também nautece bastante a região então eu gostaria Bolívar você me permite só uma observação eu acho que não foi tocado aqui que eu acho que é muito relevante que e os chineses os chineses estão chegando de todo formato e na infraestrutura de forma muito forte eu acho que valeria talvez uma discussão mais detalhada aprofundada sobre como tratar com os chineses de que forma eles podem ser parceiros de que forma eles são concorrentes e aí esse pode ser um fator externo de maior aproximação com o Chile por exemplo na relação Aliança do Pacífico e Mercosul que já foi objeto de algumas falas aqui eu acho que vários comentaram tanto o João Carlos ou o Oswaldo aqui o papel o papel da China a ferrovia transcontinental está chegando ligando o Rio ao norte do Chile e como se colocou aqui a compra de ativos pelo chinês a nossa sorte é que eles também ainda nos entenderam bem então na hora que eles estabelecerem um projeto bem específico para a América Latina aí vamos ter que correr atrás em termos de de posicionamento com os chineses mas eu acho que até então é um bom top para um próximo diálogo Brasil-Chile se quiser aí convidamos os chineses também para ver como alavancar esse de novo obrigado Bolívar pela lembrança queria agradecer a todos agradecer ao embaixador a CAF e aos colegas chilenos que vieram aqui vamos ver o caso da Latam é realmente não só perda de valor mas vamos ver como vai ser a sua expansão e a qualidade dos serviços eu acho que isso também vai ser importante então muito obrigado a todos espero que tenha sido foi um formato novo esperamos poder explorar e melhorar esse formato muito obrigado aplausos